MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente Crê, somente Crê, tudo é possível. Somente Crê, somente Crê, somente Crê. Somente Crê, somente Crê, somente Crê. Em presença estar de Cristo, ver-lhe o rosto que prazer. Quando, enfim, em pleno gozo, poderei pra sempre o ver. Passe a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Passe a face na sua glória. Passe a face, que alegria. Há de ser viver assim. Vendo o rosto tão querido de quem padeceu por mim. Passe a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Passe a face, que alegria e luz. Passe a face na sua glória. Passe a face na sua glória e luz. Passe a face na sua glória e luz. Passe a face na sua glória e luz. A presença de Cristo me traz paz, alegria. Olha, em um sentido é verdade, mas em outro sentido é diferente. A presença de Cristo traz guerra, traz aflição, desespero, angústia. Os nossos corpos têm que sofrer as aflições de Cristo. Gosto de mostrar na Bíblia tudo o que cito para os meus ouvintes. Na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo Pelo seu corpo, que é a igreja. Pelo seu corpo, que é a igreja. Muito bem, em São João, capítulo 16, lá pelo último versículo, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em São João, capítulo 17, Jesus mostra que o mundo nos aborreceria como o aborreceu. Lá nos evangelhos, Jesus diz que ele não veio trazer paz, mas sim espada. E que por causa dele, dois estariam contra três dentro de uma casa. Três contra dois. Contra um. O genro contra seu sogro, a nora contra sua sogra, sua sogra contra sua nora. E assim por diante. Mas, na verdade, há paz, há alegria. Na alma. Porque nós somos corpo, espírito e alma. E todos estes três, testificam aqui na terra, devem ser santificados, separados para Deus. Você não pode ter uma alma separada para Deus, com seu corpo misturado com o mundo. mundano. Como existe aquela doutrina da serpente, que Deus quer o coração. O corpo não tem importância. O corpo pode viver de qualquer maneira. Não, não é assim. Que diferença faz de um corpo que se expõe, um corpo de mulher, por exemplo, que se expõe em provocação, com aquele corpo que mata, aquele corpo de um assassino. Quem teria pecado mais diante de Deus? Seria aquela virgem que está expondo e provocando cobiça? Ou seria aquele que tirou uma vida, que matou um pai de família? Diante de Deus. Todos pecaram. E isto é no corpo. O crime não ficou só no coração. A vaidade não ficou só no coração. E se Cristo está no seu coração, Ele não pode ficar só no seu coração. Ele tem que se refletir. Porque a coisa é de dentro para fora. É por isso, meus irmãos, que nós temos as Escrituras. em mãos para analisarmos juntos estas coisas profundas. Porque sem conhecimento de tais coisas, não vamos nos iludir pensando que estaremos no arrebatamento, subindo aqueles degraus de marfim nas escadarias eternas, na glória eterna. Não. Não pensemos assim. Vamos, antes de tudo, sabermos que se somos corpo, alma e espírito, então este estresse tem que testificar de Cristo aqui na Terra. é a minha alma testifica através do meu corpo. O meu espírito testifica através do meu corpo. Através do meu corpo eu mostro a qualidade de espírito que eu tenho. O profeta diz, o profeta diz, me diga a qualidade de música que você ouve, a qualidade de literatura que você lê e as pessoas com quem você está andando, gozando de suas companhias, e eu direi a qualidade de espírito que está em você. E é certo, o estado do corpo expressa o estado da alma, é uma coisa lógica. Ali estão os filamentos dentro daquela lâmpada, mas você pensa que o que traz luz, o que oferece aquela luz que ilumina o seu quarto, a sua casa, é aquele vidro de fora que cobre a lâmpada, que conhecemos por lâmpada, lá dentro tem os filamentos. Filamento é que traz a coisa, é lá dentro. Se queimou o filamento, a lâmpada está parecendo que está perfeita, mas ela não vai dar luz. A coisa está lá dentro, de você. É dentro de você. Por isso você pode ver mulheres de cabelos compridos, de vestes decentes, compridas, decentemente vestidas no inferno, mas você nunca vai ver uma mulher de vestes sumárias, de cabelos cortados nos céus. Você não vai encontrar, de acordo com a Bíblia, não. Agora você pode encontrar mulheres de aparência muito santa, com todos esses predicados, cabelos longos, vestes longas, lá no inferno. Mas no céu você não vai encontrar nenhuma dessas que estão vestindo de acordo com o mundo. Posso vos falar desta maneira, porque isto é amor pelas vossas almas. São Paulo fala isto. E agora na sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 6, A partir do versículo 12, ele diz Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Ah, então não tem importância para que esse corpo... Isso não vale nada, isso é matéria, não é? Mas já aprendemos que o nosso corpo expressa, reflete o que está lá dentro. O apóstolo continua Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Veja a coisa. Veja como é a doutrina da serpente esta que dispensa o corpo. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. O corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo. Estou lendo em 1 Coríntios 6, versículo 13. Vamos para o 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e falo, eis, membros de uma meretriz? Não, por certo. Paulo sempre pegou o natural para explicar o espiritual. E ele fala desse mistério da igreja e Cristo. Cristo jamais tomará uma meretriz para si. Uma igreja adútera. Ele continua. Ou não sabeis que o que se a junta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se a junta com o Senhor é um mesmo espírito fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. Irmã, e que tal quando Jesus disse que quando um homem atenta para uma mulher e a cobiça, ele já adulterou com ela? Irmão, o que significaria isto? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós? Lá dentro está o filamento, não é? Da lâmpada. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Sangue de Jesus Cristo foi o preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, como o tempo não nos permite, anotem para lerem com estas referências aqui que eu estou dando. Primeiro a Coríntios 6, a partir do versículo 12. Agora o irmão vai ler Romanos capítulo 6. Aos Romanos capítulo 6. Não se esqueça, aos Romanos capítulo 6. Sim. Guardou? Ligando com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 e em diante. E também aos Romanos capítulo 12, versículo 1. Anotou aos Romanos capítulo 12, versículo 1. Continuando com esta exposição de que Deus não pode combinar com o pecado em nosso corpo, porque o pecado no nosso corpo não pode operar sem que a nossa alma, o nosso espírito esteja em pecado. O nosso espírito tem que vencer a carne e o espírito santo em nós. Aos Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, impureza, Aos Gálatas capítulo 12, versículo 17. Aos Gálatas capítulo 12, versículo 17. Mas vamos aqui, ouvintes, combinar essas escrituras aos Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. A partir do versículo 5. Aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, você sabe para onde a árvore está inclinada que ela vai cair, não é? A carne está inclinada para onde? A carne está inclinada para onde? Para os céus? Você vê, meu irmão, meu irmão, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Continue lendo aos Romanos capítulo 8. Gostaríamos de mostrar como o casamento, o leito sem mácula é apreciável diante de Deus. Está aqui. Venerado seja entre vós o matrimônio e o leito, a cama sem mácula. Como pode você, homem, fazer o corpo com a meretriz e depois ir para o seu leito, o leito da mãe de seus filhos? Você tem que se arrepender disso o quanto antes. Confessar seus pecados que você cometeu contra a sua esposa. Porque você pecou contra o seu próprio corpo e ela é seu corpo. E o mesmo acontece com a mulher. Ela não pode, de maneira alguma, violar seu voto matrimonial. Você terá que confessar. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito, a cama sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aos Hebreus capítulo 3, versículo 4. Estamos pregando assim. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Encontramos. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários. Incluiu aí a prostituição, o adultério e tudo. E aos feiticeiros, eles querem classificar pecado, não é? Prostituição, adultério, fornicação. Isso não importa. Tudo resulta em pecado. E aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Amados, Paulo fala a respeito da igreja e Cristo quando fala do marido e da mulher. A prostituição não cabe de maneira alguma no casamento, na vida do cristão. Não tem jeito. E o mesmo acontece da igreja e Cristo. A igreja é a mulher. O esposo é Cristo. E Cristo não recebe para si uma mulher pervertida. Eu pergunto para você. Você sabe quem é a mulher de Apocalipse capítulo 17? Você teria coragem de dizer que é minha igreja? É ela que está assentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, em fornicação com os reis da terra, embriagada com o sangue dos santos? E qual é o sistema que seria a filha dessa grande meretriz? Basta você olhar para as suas mulheres, não tem mais diferença das filhas da grande prostituta. Tal mãe, tal filha. Não há diferença mais. Pode Cristo receber uma igreja? O que é que está reservado para essa grande prostituta de Apocalipse 17 e suas filhas? Fogo. 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 Por isso, em Apocalipse 18, versículo 4, está escrito Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O anjo de Apocalipse, o revelador, vem com esta mensagem para sair dela. O outro anjo diz, não tem importância, fique onde você está. Mas o anjo da saída, do rato, diz, sai dela. Exponha o sinal, vamos sair do Egito, vamos embora. É o êxodo, é a saída de Deus. Você, pai, conciliar uma coisa com a outra. Se a minha vida natural, como esposa, como esposo, tem que ser desta forma na palavra, então você está formando a igreja de Cristo. Você não pode nunca pensar na prostituição e admiti-la no seu coração e naturalizá-la de maneira alguma, porque Cristo nunca naturalizou esta coisa. Caso contrário, você vai ser membro de uma igreja? De que maneira que vai ser esta igreja composta de tais coisas? Apocalipse 17 Oh, que Deus tenha misericórdia de meus ouvintes, de todos nós, e nos contemple nesse instante, com a revelação do Espírito Santo, daquilo que é sermos membros do corpo do Senhor, membros integrantes da igreja do Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para que pecar contra Deus? Para que pecar se sou salvo, se já tenho tanta luz? Para que pecar se a vida Deus me ha dado em Jesus? Para que pecar se o inferno só espera o pecador? Para que pecar, para que pecar, para que pecar contra Deus? Para que pecar, para que pecar, para que pecar contra Deus? Para que pecar, para que pecar contra Deus? Para que pecar, para que pecar contra Deus? É melhor viver santamente, vitorioso contra o mal, Pois Jesus preparar, pois Jesus prepara os seus santos, uma pátria, uma pátria, uma pátria, uma pátria, uma pátria, Para que pecar contra Deus? Para que pecar, para que pecar, para que pecar? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus? Lindo é lei ao meu coração Eu me paz divinal, dano e gozo é luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus? Lindo é lei ao meu coração Lindo é lei ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Seu Espírito, o céu e o Senhor concedeu Vindo é lei ao meu coração Entrando no meu coração Oh Deus Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus? Entrando no meu coração Vindo é lei ao meu coração Vindo é lei ao meu coração Que mudança em mim fez o seu coração